Gente, a gente está aqui na frente da Faculdade de Pedagogia, na URGS, a minha universidade, a universidade que é o Miguel, inclusive, com os colegas durante o Estado em Políticas Públicas. E a gente veio aqui para dizer que nós defendemos a democracia, a democracia interna da universidade como um dos mecanismos que garante a existência da universidade pública, da universidade gratuita, dessa universidade que pode ajudar a transformar a nossa cidade. Né, Miguel? É isso aí, Manuela. Os alunos, as professoras, os professores, os servidores dessa universidade, transformaram a nossa URGS na melhor universidade federal do país. Eles merecem respeito, a autonomia universitária, né, Manuela? Merecem respeito. Fala, pessoal. Meu nome é Iago Montalvão. Estou presidente da União Nacional dos Estudantes. E hoje estou presente aqui na URGS, junto com o movimento estudantil, para dizer que nós não aceitaremos as arbitrariedades de Bolsonaro contra as universidades públicas do Brasil. Uma universidade, para produzir conhecimento de qualidade, precisa ter liberdade, democracia, autonomia. O que o Bolsonaro faz ao nomear milhões, o último convocado da eleição na comunidade acadêmica, é atacar o direito ao conhecimento de qualidade. Foi essa comunidade acadêmica que fez com a URGS fosse a melhor universidade do Brasil. Dizem o futebol que time que na criança não se mexe. E esse time é um time que defende a autonomia universitária e a universidade do Rio de Janeiro.